E agora à tarde a nossa equipe, agora há pouquinho, esteve lá na BR-369 em frente a Brataque, onde eu coloquei informações agora há pouco sobre a algazarra de ontem à noite, né? Vamos mostrar como que anda a situação de momento. Os semáforos estavam funcionando normalmente. O poste, arrancado por vândalos, foi recolocado e a luz reestabelecida na região. A Polícia Rodoviária Federal e a PM fizeram um patrulhamento na BR-369 em frente ao Jardim Nossa Senhora da Paz, depois de rumores de uma nova manifestação. Não foi necessária nenhuma intervenção, já que o local estava aparentemente tranquilo. Hoje estava tranquilo, né? Só que os policiais militares estão lá. Estão lá e tem que tentar localizar pelas câmeras lá, embora quebraram a câmera, né? O cara que quebrou, de repente, tem alguma imagem lá que ajude a localizar aí o baderneiro, né?